Olá, muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco. E no programa de hoje, o cultivo da erva mate, na primeira reportagem da nossa série especial sobre o agronegócio do Paraguai, o controle de insetos-alvo no algodão e outras soluções da Corteva. Eu converso ao vivo com Rosimeire dos Santos, gerente de relações governamentais da Corteva AgriScience. Em pauta o trabalho da Academia de Liderança para Mulheres do Agronegócio. Ainda sobre as mulheres no campo, um encontro sobre gestão, integração e liderança feminina no agronegócio. A tecnologia das máquinas John Deere para o manejo adequado do solo. Tem mais a previsão do tempo para cada região e as histórias de coragem que marcam os 50 anos da Pioneer Sementes. O Agro em Foco começa agora! Na primeira reportagem da série especial que a equipe do Agro em Foco gravou sobre o agronegócio do Paraguai, a repórter Lara Leão mostra o cultivo e o processamento da erva mate, um produto símbolo da agricultura do país vizinho. Vamos ver! Estamos nas ruínas jesuítas, em Trindade, no sul do Paraguai. Os jesuítas, que eram grupos religiosos europeus, vieram para cá para evangelizar os nativos e fundar essas cidades. Aqui, perceberam os nativos fazendo uso de uma erva e ficaram curiosos e começaram então a investigar as propriedades e descobriram a erva mate, as propriedades boas da erva mate e então começaram a cultivar. E a história do Paraguai, juntamente com a da erva mate, passa por essas ruínas que foi considerada pela Unesco Patrimônio Mundial. E foram justamente os jesuítas os encarregados de humanizar, aperfeiçoar e racionalizar a colheita do mate selvagem. Para conhecer mais sobre a história e o manejo da planta, fomos à fábrica de mate Selecta, uma das mais tradicionais da América do Sul. Foi o tataravô da Cône que começou tudo depois que chegou na região em 1918. Foi nesse ano que a família dela começou a comprar terras e colonizar o que agora é a cidade de Bela Vista. Em 1942 foi fundada a marca de erva Selecta, que é aberta à visitação. Para mim é muito apasionante. Hoje mencionei que, aos meus 48 anos, investiguei a história da minha família e também a história da minha cidade, Bela Vista. E a verdade é que descobri tantas coisas que me emocionam e me fazem amá-la. É uma história que se mistura com a história do desenvolvimento da região onde a Cône vive. Atualmente, a empresa planta 380 hectares da erva mate e compra a produção de outros fazendeiros. E olha que não é algo rápido não, viu? A planta começa a dar folhas aptas para a colheita com 5 anos. Se for bem cuidada, pode ser produtiva por mais de 30 anos. As podas precisam ser feitas para que a planta não fique muito alta, já que pode chegar a 15 metros de altura. Para fazer esse trabalho é preciso de mão de obra especializada, porque o corte é criterioso e cheio de técnicas, para não danificar a planta. Antigamente, o processo de secagem das folhas era manual, no fogo mesmo. Só que isso influenciava o sabor da erva. O calor do fogo secava muito as folhas. O moinho também era bastante rústico. Girava contração animal, pelos bois. Todos esses equipamentos antigos estão expostos nesse memorial da fábrica, que é aberta à visitação. A gente, claro, fez um tour por aqui. Conhecemos a turista Cristina, que nasceu em Londres, mas mora na Espanha. Ela veio ao Paraguai a passeio e se interessou em conhecer a produção de mate, porque, segundo ela, tem tudo a ver com a história do país. Na verdade, não sabia o que esperar. Mas quando eu cheguei, me dei conta que há tanto, há história, há natureza, há agricultura, e coisas como esta, como uma instância onde se cria hierba mate. E tudo, para mim, é sumamente interessante. Há sido uma surpresa, na verdade. Hoje, as máquinas modernas estão tanto nas lavouras quanto nas fábricas. Elas fazem as limpezas das folhas, retiram os galhos, impurezas. Essa máquina aqui mesmo seca 5 mil quilos de folhas em uma hora. Depois de seca, a erva pode ficar armazenada por até 2 anos. Quanto mais tempo fica, mais concentrado é o sabor e aroma. Dentro da fábrica é feito o processo mecanizado de trituração das folhas. Tudo bem sincronizado. Durante o processo, a matéria-prima passa por várias peneiras. O volume maior que fica volta para ser moído novamente. No Paraguai, diferente do Brasil, não se consome erva mate muito fina, mas sim intermediária e mais grossa. Aqui no setor de empacotamento, dá para sentir o cheiro bom do mate. Ele é feito puro e também misturado com outras ervas e limão. Essa produção é vendida aqui no Paraguai e 30% é exportada para países da América Latina e outros, como Espanha e Suíça. E a erva mate faz parte da tradição do Paraguaio. No país tem vários museus contando um pouco dessa história. Esse aqui fica na cidade de Bela Vista e foi a primeira casa de Lauro Hatz, um dos pioneiros na industrialização e exportação da erva mate no país, em 1952. Logo depois, fundou a Pajarito, empresa hoje comandada pela nova geração da família. Bastantes. Recebimos muitas visitas de turistas extranjeros, mais que nada que vêm da Europa. E também agora, nessas épocas, estão chegando muitos visitantes ou grupos mais bem de estudiantes que vêm a conhecer acerca do processo da erva mate e grande parte da história da erva mate Pajarito, já que é uma marca emblema da erva mate aqui no Paraguai. Hoje, a empresa Pajarito produz 400 hectares de erva mate e tem investido em produção orgânica, a queridinha da Alemanha. Quase toda a produção é vendida para lá. Na lavoura, a densidade aqui é feita de 3 mil plantas por hectare, bem diferente de antes, que era de mil plantas por hectare. Assim como em outras culturas, o cultivo da erva mate exige um manejo para prevenir e tratar doenças e pragas. Os primeiros anos do cultivo são os mais desafiadores, por conta da incidência de formigas que ameaçam a sanidade das plantas. Outro detalhe é o clima. Hoje, a erva mate no Paraguai é uma importante fonte de renda que faz parte da tradição e costumes do país. Hum, muito bom! Cada vez mais, a cultura do algodão, que vem crescendo a cada ano, passa a contar com a aplicação de biotecnologia e de outras soluções de manejo integrado para o controle de insetos, pragas e plantas daninhas. É o que o repórter Mozart Ornelas foi conferir em Salvador, no 13º Congresso Brasileiro do Algodão. Você já deve ter percebido que, nos últimos tempos, o algodão tem sido protagonista aqui no Agro em Foco. Isso porque tem crescido de forma significativa a participação da cultura no agronegócio. Na 13ª edição do Congresso Brasileiro do Algodão, realizado em Salvador, na Bahia, o foco principal foi apresentar soluções para os desafios e perspectivas no novo cenário mundial. O Brasil busca ser líder em exportação da pluma, um sonho não muito distante, de acordo com os registros históricos. Em 97, o Brasil era o segundo maior importador mundial do algodão, importando um milhão de toneladas. E hoje, nós somos o segundo maior exportador mundial do algodão, exportando dois milhões de toneladas. Então, para você ver que, em menos de três décadas, foi uma revolução que aconteceu na agricultura brasileira, na cotonicultura brasileira. Na década de 80, o Brasil produzia cerca de 500 mil toneladas de pluma em pouco mais de 4 milhões de hectares. Hoje, 40 anos depois, somos o quarto maior produtor mundial e o segundo maior exportador. Tudo isso cultivando em uma área bem menor. Segundo dados da Abrapa, a área cultivada de algodão nesta safra é de pouco mais de 1 milhão e 600 mil hectares. E a estimativa de produção da safra 2021-2022 é de 2 milhões e 496 mil toneladas. Ou seja, hoje, produz-se mais em menos áreas. É a produção sustentável e alta produtividade que cresce junto aos avanços da ciência e tecnologia. Não é à toa que nós somos líderes em agricultura tropical. Toda a tecnologia é desenvolvida, adaptada para o Brasil. E tivemos evolução incrível, não só quanto produtividade. Isso foi ótimo para otimizar as áreas que a gente tanto fala da intensificação da agricultura. E isso é graças, além do clima, mas a muita pesquisa brasileira. A Embrapa sempre esteve envolvida durante todo esse processo, assim como todas as instituições parceiras. Parceria também de quem realmente entende as necessidades do agricultor lá no campo. No congresso também foi apresentada a tecnologia WS3 na cultura de algodão. Um auxílio aos produtores que buscam mais eficiência e segurança no plantio. A parceria da TMG com a Corteva, onde a gente traz para a nossa base de germoplasma, para a nossa semente, a biotecnologia White Strike 3, ela visa entregar para o produtor uma solução maior para aqueles problemas, para aqueles desafios que eles têm no campo ao longo de uma safra. Tanto no manejo de pragas, quanto no manejo de insetos, de plantas daninhas. O White Strike 3 é uma combinação de três proteínas que conferem à planta do algodão uma tolerância às principais lagartas da cultura e no decorrer dela. Sim, nós estamos falando de produtos com baixa dose por hectare, estamos falando de produtos seletivos, estamos falando de produtos que contribuem para o manejo integrado de pragas de forma efetiva. É importante para a fotonicultura, lembrando que é importante o manejo de pragas, mas de integrado dentro da agricultura dos próximos anos que vêm. Mas afinal, qual é o efeito dessa ciência moderna no campo? Elas são formulações que não precisam de óleo, normalmente se coloca óleo quando se faz aplicação de fungicidas, essas formulações não precisam de óleo, isso ajuda bastante não só na logística do produtor, como também reduzindo a fitotoxidade, e é uma formulação que faz com que o produto seja mais rapidamente absorvido pela planta. Isso, além de melhorar a performance, evita o risco de perda do produto pela chuva, melhorando a produtividade e a qualidade de fibra no final. Como isso ajuda, de fato, a produção ser mais sustentável? Quando a gente traz o sistema em lixo para dentro desse programa de cultivo do agricultor, ele vai poder utilizar o novo herbicida, chamado Colex-D, que é o novo 2,4-D, salcolina, em pós-emergência na cultura da soja, que sucede ao algodão. E essa é uma das melhores ferramentas para controlar a soqueira do algodão, da cultura anterior, onde o bicudo fica ao longo da cultura e acaba afetando novamente o algodão no próximo ciclo. Então, o sistema em lixo, ele chega para o mercado de soja, mas ele se transforma em uma das melhores ferramentas para controle dessa soqueira, consequentemente, ele reduz o bicudo e traz um algodão na próxima safra de muito mais qualidade e produtividade, trazendo ganho para o produtor nas duas culturas, na soja, pelo controle de plantas daninhas que ele vai ter e na redução da soqueira, que acaba competindo, e também na redução dessas plantas voluntárias que vão infestar o algodão na próxima safra. O Brasil já possui 84% da pluma com certificação Better Cotton Initiative, o que significa que o produtor adota boas práticas de manejo, ações sociais e ambientais, uma conquista que agrega valor e reconhecimento internacional, o que permite almejar novas possibilidades. Não tem jeito. Num curto período de tempo, o Brasil vai se tornar o maior exportador mundial do algodão. E num período um pouco maior, maior produtor mundial do algodão, como nós já fizemos com a soja, com o café, com o açúcar, com a carne, porque nós temos terra, nós temos tecnologia, nós temos vontade de crescer e principalmente pessoas que estão envolvidas nesse processo. E muitas dessas pessoas trabalham na Corteva e estão atentas aos desafios do produtor, com ferramentas que auxiliam na produção de algodão e informação de forma clara para ajudar em aumento de produtividade e economia. Controlar a soqueira do algodão é algo extremamente oneroso para o cotonicultor, e sem contar o prejuízo que ele tem na soja. Então, quando você pensa numa tecnologia que pode ter um melhor controle, consequentemente ele vai ter uma maior produtividade na soja, que está sucedendo ao algodão, menos bicudo na cultura do algodão da safra seguinte, ele consegue ter um resultado financeiro muito mais positivo na propriedade dele. Porque a Corteva, ela enxerga o agricultor como um agricultor de sistemas. Então, a gente pensa nas ferramentas que a gente pode ofertar para o algodão, para a soja, e que na somatória dessas duas, o resultado para o agricultor seja melhor. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual. A imagem de satélite mostra o avanço da frente fria pelo centro-norte do Brasil. E atrás dela vem uma massa de ar seco de origem polar, que inclusive vem derrubando as temperaturas no centro-sul de forma atípica, até considerando um frio tardio para essa época do ano. Na região centro-oeste, o tempo seco volta a predominar nesses primeiros dias do mês, especialmente em Mato Grosso do Sul, mas também em áreas do oeste de Mato Grosso. Ainda deve chover no nordeste, Mato Grossense, principalmente no estado de Goiás, também no Distrito Federal. Mas, de modo geral, nesses próximos dias, são esperadas apenas pancadas rápidas, sem grandes acumulados, volumes que não devem passar dos 20 milímetros. Ao longo desse mês de novembro, a chuva pode ficar dentro ou acima da média em grande parte das áreas produtoras do centro-oeste. Mas ainda chama a atenção, principalmente no oeste de Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul, onde ainda pode ter uma chuva irregular ao longo do mês. No próximo bloco, eu converso ao vivo com Rosimeire dos Santos, gerente de relações governamentais da Corteva AgriScience, em pauta o trabalho da Academia de Liderança para Mulheres do Agronegócio. Ainda sobre as mulheres no campo, vamos ver o encontro sobre gestão, integração e liderança feminina no agro. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos em instantes. Hoje, eu vou falar sobre o Centro de Soluções Conectadas. Hoje, eu vou explicar. Na última quinta-feira, São Paulo se tornou o ponto de encontro entre produtoras rurais, empresárias e profissionais do setor rural. Esta é a sétima edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Um dos eventos mais esperados do ano e que, por conta da pandemia, teve as duas últimas edições de forma online. Mais de 2.500 mulheres. Tivemos a oportunidade de matar um pouco dessa saudade. Empresas do setor agro marcaram presença no Congresso, entre elas a John Deere, que chamou a atenção com um estande especial que oferecia massagem, produtos da marca e um espaço de café só para elas. Detalhe, o cafezinho servido veio direto da fazenda de uma das clientes, John Deere. Eu estou me sentindo muito, mas muito grata por ter tido a oportunidade de trazer o meu café e mostrar para essas mulheres como é que o café transforma a vida de uma mulher. Trazer um café surpreendente, único, um café com notas de chocolate, damasco, frutas cítricas e surpreender os nossos consumidores. Então, esse café é muito mais do que um dron de café. É a história de superação, de coragem de uma mulher que tem a vida transformada pelo café. Transforma a vida de uma mulher, de uma família, de uma comunidade. Então, nós tivemos a oportunidade de trazer para o estande da John Deere a experiência do grão à xícara. A marca também levou conhecimento para as congressistas, com destaque na programação para os temas tecnologia e liderança feminina. onde a gente trouxe um pouco do contexto das mulheres no agro e como eu me conecto também, a minha história com o agro, mulheres na tecnologia e como a John Deere vem desempenhando um papel de protagonista. E eu também, junto nesse tema da tecnologia para a agricultura, na evolução das operações autônomas e o tema de mulheres na liderança. Então, como eu construí a liderança da minha carreira junto com a John Deere e uma grande mensagem que é sobre a gente poder sonhar e sonhar grande e correr atrás desse sonho que é possível, juntas, a gente conseguir realmente tudo aquilo que a gente quer. Nós estamos cada vez mais levando isso para o campo e é um momento único de nós sabermos a importância da observação dos detalhes. Que é só através dessas ferramentas que nós conseguimos atingir resultados de qualidade, de alta produtividade, né? Então, esse momento, essa conexão da importância, esse convite para esse chamado é de extrema relevância, né? Então, nós estamos muito voltados aos detalhes, porque nós, mulheres, nós estamos um pouquinho exigentes, né? Pensando na próxima edição que começa a ser organizada agora, Renata já faz o convite. Então, eu quero aproveitar, inclusive, para convidar todas as mulheres que não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, até porque as inscrições se esgotaram, né? Nós já temos a data, 25 e 26 de outubro de 2023 e me ajudem a trazer as 3 mil mulheres que nós queremos para 2023 na nossa oitava edição. A Academia de Liderança para Mulheres do Agronegócio, a ALMA, formou 80 mulheres no programa de capacitação que aconteceu na semana passada em São Paulo. A Academia é uma iniciativa da Corteva AgriScience em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, e a FIA Business School, e visa estimular o desenvolvimento de futuras líderes do setor. Por isso, eu vou conversar agora ao vivo com Rosimeire dos Santos, gerente de Relações Governamentais da Corteva AgriScience. Oi, Rosimeire, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Vendo essa reportagem, já deu saudades da semana passada, eu imagino que para você também, com tantas mulheres reunidas, ali dando pontapé na formação das líderes de mais uma turma, e na sequência também a projeção disso durante o Congresso Nacional das Mulheres no Agronegócio. falando então sobre esse importante projeto, como que ele surgiu até para a gente dividir aqui com toda a nossa audiência, e claro, foi acontecendo ao longo dos anos com temas tão importantes e que tem profundidade, já que tratamos de política, de economia, de protagonismo, de liderança dessas mulheres do setor que mais movimenta a economia do país. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Renata, boa noite, obrigada pelo espaço para poder falar um pouquinho da Alma, e realmente dá muita saudade, viu? E olha quando ela falou no Save the Date aí para 25, 26 de outubro de 2023, nós também já lançamos o nosso Save the Date, né, para o encerramento da Alma, 2023, 20 dias 23, 24 de outubro também. Excelente, ou seja, já tem essa projeção aí para o próximo ano, e como que foi essa pauta, né, essa transformação das mulheres, que na verdade eu sei que você é uma das grandes protagonistas desse projeto, e acaba levando toda essa expertise para elas, e tem esses convites também que acontecem, essa grande procura, o que que você viu já de avanço desde a primeira academia até agora, hein, Rose? Renata, nós já vamos para a quinta edição da Alma, no ano que vem completando cinco anos aí, com cinco turmas, já passaram mais de 350 mulheres pela academia, elas são bastante exigentes, elas trazem uma pauta de discussão bastante grande, elas são muito atualizadas, e elas são líderes, né, não há como falar que mulheres que mudaram de região, foram para regiões muito diferentes que elas estavam acostumadas, construíram famílias distantes das suas famílias, né, elas são mulheres fortes e são líderes, o que nós incentivamos na Alma é o protagonismo feminino, é elas se reconhecerem como líderes e atuarem em defesa do agronegócio, em defesa dos seus interesses da fazenda, interesses das comunidades locais, e para isso, ao longo do curso, elas desenvolvem aí vários projetos, né, que trazem resultados bastante positivos. E esse incentivo ao protagonismo dá bastante resultado, nós temos várias participantes da Alma hoje, participando de sindicatos rurais, diretorias de sindicatos rurais, de associações, criando grupos de mulheres aí em vários municípios brasileiros, e compartilhando informações e dando apoio umas às outras, principalmente no que diz respeito a informações sobre agronegócio, tecnologia e o que elas podem fazer de melhor aí para o desenvolvimento da agricultura. Exatamente, o que eu acho muito relevante também são as características, né, especificidades de cada mulher, de cada região, então a Alma acaba englobando mulheres líderes de vários segmentos, seja a Herbe do Café, dos Grãos, líderes de cooperativas, de sindicatos rurais, grandes, pequenas e médias, né, propriedades rurais, enfim, vocês acabam abraçando o Brasil todo, toda essa brasilidade e diversas regiões, e eu imagino que essa troca também entre elas é que seja também de profunda relevância, não, Rose? Sim, é uma troca bastante intensa, Renata, elas têm um perfil comum, todas são produtoras rurais, todas desenvolvem a automação dentro da propriedade, e ao mesmo tempo elas têm perfis muito diversos, você tem a sucessora assumindo agora os negócios da família, você tem a sucedida repassando o bastão aí, ensinando os filhos a demonstrarem a fazenda, você tem mulheres de 50 hectares, mulheres de 100 mil hectares, da pecuária, da agricultura, do Brasil, do Paraguai, enfim, é bastante diverso. Mas o interessante desse projeto é a rede que elas criam, a afinidade que elas constroem, e a troca de informações que elas estabelecem, né, numa aula elas estão falando de gestão, uma já ensina algum software, algum procedimento, alguma consultoria que elas usaram e deu certo para a fazenda delas, uma tecnologia que uma usou para a soja, que ela gostou e recomendou para a outra, né, quem pode apoiar ali numa pesquisa, num estudo que está sendo feito em uma fazenda, enfim, elas estabelecem uma irmandade, né, uma auxilia a outra aí nas questões, tanto técnicas quanto de liderança e de apoio dentro do agronegócio. É muito importante você falar isso, a gente tem exemplos bastante firmes, que inclusive apareceram ali na reportagem, como o caso da Marisa, né, que foi aí uma das primeiras a participar, de fato, da Academia de Liderança, e não só a Marisa, mas como tantas outras, né, que trazem muitos exemplos e de avanços. Eu pude conversar com algumas delas ali durante a formatura e posteriormente também ao longo do congresso, no qual estivemos juntas naquele importante debate, e me impressionou demais, né, muitas delas, a mesma fala era a seguinte, a participar da Academia de Liderança foi uma virada de página na minha vida, porque não só significou profissionalmente para mim, mas como pessoalmente também. É esse feedback que você costuma ter, Rose? Sim, eu acho que quando o projeto é bom, Renata, ninguém quer deixá-lo, né? Algumas querem repetir, né? Querem repetir, querem continuar, Ah, Renata, olha, nós temos que abrir oportunidade para outras mulheres, temos que trazer outras mulheres. Ah, mas prepara uma turma para a gente, porque a gente não quer deixar a alma. Então, é bastante interessante isso, né? E muitas que já participaram, continuam conosco desde a edição ali de 2019. Então, para a gente é um motivo de bastante orgulho. É muito bom ver essas mulheres. Se você vê ali no próprio congresso que nós tivemos, tinham várias ex-participantes da alma fazendo palestra nos estandes, né? Conversando com outras mulheres, trazendo a experiência delas, apresentando cases de sucesso dos projetos que elas desenvolveram nas suas propriedades, né? Então, isso dá bastante orgulho, traz bastante expectativa de continuidade do projeto, né? E com isso, a gente já começa a construir o próximo passo, a celebração aí de cinco anos do projeto. Maravilha, Rose! Muitíssimo obrigada para a gente fechar aqui. Eu gostaria que você fizesse o convite para todas as mulheres que estamos acompanhando nesse momento para participar, então, da próxima edição. Como faz, né? Acompanhe as redes sociais da Coretta, da VAG. Nós faremos a divulgação do processo seletivo. Como a demanda é bastante grande, Renata, a gente tem que selecionar, infelizmente, né? Não dá para matricular aí 500 mulheres de uma vez só. A gente tem apenas 100 vagas. Então, atentem as redes sociais. No mês de fevereiro, nós vamos lançar aí o período de inscrição para participação. As matrículas serão no início de março e a programação da academia segue de abril a outubro de 2023. E será uma honra recebê-las e contar com a participação. Obrigada, Viu, Rose! Adorei tê-la aqui mais uma vez. O nosso Agro em Foco, né? Essa edição tão especial que tem destaque para as mulheres, aí liderança no campo. Até uma próxima oportunidade de entrevista. Tchau, tchau! Tchau, tchau, Renata. Muito obrigada. Até a próxima. E ainda sobre as mulheres no campo, o Agro em Foco esteve em Iporã do Oeste, em Santa Catarina, para conferir como foi o encontro do programa Mulher A1 sobre gestão, integração e liderança feminina no agronegócio. Já ouviu falar aquela frase? Lugar de mulher é onde ela quiser. E elas estão mesmo, viu? Na cidade e também no campo. A presença feminina na zona rural é uma realidade que tem ajudado a transformar e a unir. Olha essa sala cheia de mulheres. Estamos em Iporã do Oeste, Santa Catarina. Essas mulheres vestidas com camisetas rosa fazem parte do programa Mulher A1. É um projeto cooperativista organizado por uma cooperativa de crédito que integra mulheres que lutam e trabalham diariamente no agro. O trabalho começou há 22 anos e envolve hoje mais de 1.500 mulheres associadas, esposas ou filhas de associados das cooperativas parceiras. Esse programa Mulher A1 surgiu através da importância de integrar a mulher no sistema cooperativista. No dia 8 de março de 2001, através de um encontro regional em Iporã do Oeste, surgiu esse belo trabalho, onde começou nos municípios e depois, consequentemente, nas comunidades. As mulheres sempre estiveram presentes no agronegócio, mas, nos últimos anos, elas têm ocupado lugares de maior destaque e a sociedade tem reconhecido a importância delas na atividade. De acordo com uma pesquisa da AgroLigadas, 90% das mulheres apoiam esse tipo de projeto. Nesse encontro, elas conversaram e debateram sobre vários temas importantes do setor do agronegócio que envolve diretamente as mulheres. Exemplos de sucesso da gestão feminina no agro foram apresentados aqui. O objetivo do programa é levar qualidade de vida às famílias cooperadas. E, dentre elas, o despertar da mulher associada à liderança e à consciência crítica e à troca de experiências no setor produtivo das empresas rurais. E também, a valorização da família e da propriedade. A Luísa é coordenadora do programa e explica que o trabalho é aprofundado na formação humana e que a iniciativa tem atraído novos parceiros e, consequentemente, gerado novas atividades para os participantes. Esse trabalho traz uma diferença muito grande. Nós percebemos, assim, que ele traz, assim, uma mudança à evolução da mulher, onde ela participa nas decisões da sua propriedade. E isso é gratificante para nós como coordenação e que estamos à frente desse trabalho. A Letícia mora na comunidade de Linha Rosário, no município de Caibi, em Santa Catarina. Filha de produtores rurais, desde pequena ela lida com as atividades da propriedade. Ela e a família plantam grãos, tem criação de gado e de suínos. E já vive grandes mudanças depois que passou a participar do programa Mulher a 1. A gente aprende desde a vida pessoal se dar o valor, primeiro, se amar, né? Então, a gente... Esse é um passo grande para a mulher cooperativista, poder ver o valor que ela tem dentro da sociedade. A Neite, que também é produtora rural, comenta sobre a sua transformação após a entrada para o programa. Não só pensar com a cabeça da gente, a gente aprende a se colocar no lugar do outro. E eu vejo isso como fundamental para mim, para a minha vida. Eu me sinto outra pessoa depois que eu comecei a fazer parte disso. E uma marca que está junto de todas essas mulheres é a Pioneer, que incentiva e acredita nas mulheres que têm ajudado o agro a crescer cada vez mais. A Pioneer é uma incentivadora e uma patrocinadora desse evento, né? Juntamente com a representação da região, que faz parte dessa região. A Pioneer está sempre levando novidades, informações, e fazendo com que a mulher tenha a sua valorização e ganhe cada vez mais o espaço dela no agro. Mulher a um se cobre para mim, faz parte da minha vida. E já foram mais de 22 anos participando, e nesses 22 anos, tantos cursos, tantas palestras que a gente fez, tantos encontros, né? Isso faz a diferença hoje na sociedade. O mês de novembro começou com uma queda da temperatura considerada típica para essa época do ano, o chamado frio tardio, o que é sempre uma grande preocupação para os produtores rurais. Isso por conta do avanço de uma frente fria e depois uma massa de ar seco e de origem polar que derrubou as temperaturas. Nesses próximos dias, o tempo firme ainda vai predominar em áreas da região sul do Brasil. De modo geral, até o dia 9 de novembro, o tempo mais seco ainda vai persistir, onde o sol aparece entre poucas nuvens sobre as áreas produtoras. Aliás, o tempo firme até ajuda nas atividades de campo. Falando de modo geral, do mês de novembro, a anomalia de precipitação mostra uma chuva abaixo da média em boa parte da região sul do Brasil. Somente em áreas mais ao norte do Paraná, que a chuva deve ser um pouco mais frequente. Mas mesmo onde a chuva deve ficar abaixo da climatologia, nas áreas produtoras, principalmente do Rio Grande do Sul, não quer dizer a ausência total da chuva ao longo do mês de novembro. Mas no somatório final, ainda temos a influência do fenômeno Laninha, a oscilação antártica. Madden Julian também está favorecendo para esse tempo mais seco, pelo menos por enquanto. Depois da passagem da frente fria, a temperatura caiu também sobre áreas da região sudeste nesse início de novembro. Mas mesmo considerada uma temperatura típica para essa época do ano, não há preocupação para ocorrência de geadas nas áreas produtoras. No decorrer desses próximos dias, o tempo firme ainda deve se espalhar, principalmente pelo estado de São Paulo. Mas o tempo continua instável em boa parte da região sudeste, que ainda tem previsão de chuva entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e principalmente no Espírito Santo. Aliás, entre o estado Capixaba e o norte mineiro, ainda são esperados volumes de até 70 milímetros até o dia 9 de novembro. Ou seja, o início do mês ainda com chuva forte, chuva volumosa, podendo provocar transtornos nas áreas produtoras. E falando de modo geral, do mês de novembro, a precipitação deve ficar dentro ou acima da média sobre áreas do sudeste, uma chuva que deve ser frequente, bem distribuída, no decorrer do mês, especialmente nessas áreas produtoras de Minas Gerais. No próximo bloco, a tecnologia das máquinas de onde ir para o manejo adequado do solo. E tem mais previsão do tempo. E, claro, as histórias de coragem que marcam 50 anos da Pioner Sementes. É daqui a pouco, depois do intervalo, nós voltamos em instantes. Qual o negócio mais complexo do mundo? Não é a tecnologia. Não são os investimentos. Não é a pesquisa. E nem a genética. Não está nas universidades. Nem no mercado financeiro. Não é a meteorologia, a logística ou a engenharia. É o negócio que envolve todos esses negócios. A agricultura. Temos orgulho de acompanhar, ao longo dos anos, o trabalho de gerações de agricultores brasileiros na mais complexa e gratificante atividade do mundo. Para ter uma lavoura realmente produtiva, o agricultor precisa ter em suas áreas de cultivo uma importante operação. O manejo adequado do solo para o plantio. E para isso, ele pode contar com a tecnologia das máquinas de um dia. Ter uma safra altamente produtiva requer uma série de fatores. Entre eles, boas sementes e manejo ideal do solo. Aqui na fazenda São Cristóvão e Formosa do Rio Preto, na Bahia, essas práticas já são costume. E o plantio do milho está sendo planejado com atenção. No milho, agora quando a gente vai plantar o milho, a gente planta com o adubo com mais nitrogênio na linha, né? E na soja nem tanto. É só mais o fósforo mesmo, super simples. E o milho usa mais nitrogênio. Aí a gente faz uma coleção mais pesada no milho, que vai ser... que o milho precisa... como o cultivo do milho é muito mais caro do que a da soja, ele tem que ser mais... fazer o render o máximo possível, né? Aí a gente faz esse preparo aqui mais pesado para poder obter uma produtividade melhor. E na soja também, depois, com a cobertura e a palhada, a braquiária, o que os nutrientes que a palha do milho, por exemplo, deposita no solo, vai ajudar lá na frente na hora que colher o milho e plantar a soja depois. O Lucas Antônio é consultor estratégico de negócios. Ele comenta que o manejo de solo é como um quebra-cabeça e existem algumas condições que precisam estar alinhadas para que tudo ocorra bem, como, por exemplo, a umidade do solo. De acordo com a Embrapa, a condição ideal para preparo do solo em período de plantio deve estar entre 60% e 70% de umidade. Uma frase que a gente fala, tem uma palavra que define bem isso, que é exatamente a friabilidade do solo, que são as condições ideais de umidade que o solo tem que estar. Ele não pode estar tão encharcado, mas também ele não pode estar tão seco. Ele tem que estar exatamente em uma umidade quando você aperte o solo, ele não se desfaça corretamente e ele também não fique totalmente grudado. Então, nessas condições, vai ser as condições ideais para que o solo esteja em perfeito estado para se fazer o manejo, seja ele uma subsolagem, seja ele uma gradagem, uma escarificação, até mesmo um plantio, qualquer cultivo que seja feito com o solo, ele tem que estar nas condições ideais, que é a friabilidade do solo. Aqui na fazenda São Cristóvão, do grupo Caús, em Formosa do Rio Preto, na Bahia, o preparo do solo já garantiu até 81 sacas de soja por hectare. Um manejo que tem atraído muita atenção e principalmente investimento de uns anos para cá é o perfil de solo que foi adotado aqui na fazenda, que visa alinhar as necessidades do solo para aumentar a produtividade. De acordo com o que se tem no solo, o que se pensa em construir, seja ele um perfil de solo ou seja ele só um revolvimento superficial ou até mesmo uma descompactação das camadas mais profundas do solo que é o que vai determinar o que é a atividade que a gente vai fazer. Seja ela uma grade aradora, uma grade niveladora que é aquela só para alinhar e deixar o solo nivelado, seja ela descompactar o solo em camadas mais profundas, você vai precisar quebrar essa compactação mais profunda do solo, seja de 40, 60 centímetros ou até mais, caso houver necessidade. Então, de acordo com o que você precisa fazer no solo que vai determinar o implemento, o equipamento que você vai utilizar. Produzir dentro da janela ideal é sempre um desafio para o produtor. Para que as necessidades do solo estejam alinhadas, o grupo Caos precisa que todos os processos dentro da lavoura sejam precisos e bem planejados. O preparo do solo é o processo determinante do sucesso de uma safra, e mais do que nunca necessitam de máquinas e tecnologia de alto potencial. Sem dúvida, escolher a máquina correta para fazer aquele trabalho na hora correta, isso vai casar perfeitamente e vai definir o sucesso de uma lavoura. A gente tem, aí na fazenda, temos cinco colheitadeiras, Jondir, tratores também da linha 9000, 8000 da Jondir, e pulverjadores M4030, Jondir também, e implementos aradoras, subsoladores. Bom, e agora é hora da gente saber com os representantes Pioner, como andam os trabalhos no campo, e vamos ver, né, para onde a gente vai parar hoje, né, vamos ver aqui em qual região, ali agora, então, paramos, vamos direto para Valsas, no Aranhão, para falar com o representante Pioner, César Augusto Pires, César, já está aqui com a gente, bem-vindo aqui a nossa estreia, né, com vocês, então, foco no campo, vocês são os nossos repórteres aí do campo, me diga, como é que está a plantação, a semeadura da safra de verão aí na sua região, em Valsas, qual é a realidade para a gente dividir aqui com a nossa audiência, hein? Boa noite, Renata, obrigado pelo convite, boa noite a todos que assistem. O que você já vai em Valsas, atendo uma região sul do Maranhão, tá? Maranhão, como você fala, Maranhão é muito grande e tem muitas realidades, né, de regiões, então, eu atendo uma região sul do Maranhão, onde já se tem uma safrinha bastante consolidada, né? O nosso, o nosso ano aqui é bastante, é bem definido, né? Sete, oito, sete meses de chuva, o resto do BNC, então, a chuva, graças a Deus, veio agora no final de novembro, e o plantio tá a todo vapor, né? Então, praticamente, nessa região que eu tenho que chamar Serra do Penitente, ela tá de 30 a 40% do plantio de soja já efetuado, né? Perfeito, César, obrigada, então, por estar aqui, trazer a realidade, então, como vimos, César, ali, diretamente de Balsas, no Maranhão, sul do estado, disse 30 a 40% já de semeadura aí da safra de verão. Obrigada por trazer um pouco da realidade aí da sua região e até uma próxima. Bom, e agora a gente vai ver como fica a previsão nas regiões Nordeste e Norte do país. Com o avanço de mais uma frente-fria em direção ao centro-norte do Brasil, nuvens carregadas se formam sobre a região Nordeste e a expectativa ainda é de chuva nesses próximos dias. Aliás, muita chuva prevista, inclusive, nas áreas produtoras do Mato Piba, onde são esperados volumes de até 80, 85 milímetros. Uma chuva volumosa que pode trazer alguns transtornos, mas, de modo geral, ajuda na elevação da água disponível no solo para realizar o plantio da soja. Falando do mês de novembro em si, a expectativa também é de chuva acima da média em grande parte da região Nordeste, especialmente no interior da Bahia, áreas também no sul do Piauí, Maranhão, essa chuva deve ser um pouco mais frequente e bem distribuída ao longo do mês. Nuvens carregadas chamam a atenção na região Norte do Brasil. Isso por conta do avanço de uma frente fria além das instabilidades tropicais. E ainda tem previsão de muita chuva nesse início do mês de novembro até o dia nove, pelo menos, a expectativa é de muita chuva, especialmente em áreas do Tocantins, acumulados de até 85 milímetros. É uma chuva muito bem-vinda, pensando principalmente no aumento da água disponível no solo para o plantio da soja. Mas, de modo geral, o tempo seco também volta a predominar em áreas produtoras de Rondônia, volta a predominar também no Acre, áreas do Amazonas, por conta do avanço de uma massa de ar seco de origem polar, que, aliás, vem derrubando as temperaturas de forma atípica para essa época do ano e até considerada uma friagem na região Norte. Durante esse mês de novembro, a expectativa é de chuva acima da média em boa parte da região, onde a chuva deve ser frequente, bem distribuída, ou seja, uma chuva que agora, de modo geral, volta a engrenar, especialmente nas áreas do Mato Piba, a gente tem ali o Tocantins, e a expectativa é de boas chuvas daqui para frente sobre as áreas produtoras. Agora, a gente fala que toda a história de coragem de uma família é sempre fruto de união e companheirismo. É o que nos conta a família Boere, de produtores em Balsas, no Maranhão, em mais uma história de coragem que marca os 50 anos da Pioner no Brasil. A principal memória que eu tenho realmente foi do meu pai chegar em casa e dizer que ele tinha cansado de juntar pedra e que ele ia tentar alguma coisa diferente. eu comecei a trabalhar porque eu não tive escola, porque nós morávamos no interior, a gente vem de uma família grande e com condição muito pequena. Muitos chamam de gente pobre, mas nós nunca fomos pobres, mas nós não tínhamos condição. Aí a terra era sempre o que mais nós valorizávamos era a terra. Com sete anos eu sempre gostava de ir junto com o meu pai. Eu gostava de ir junto com ele porque eu sempre ajudava ele a fazer alguma coisa. a parte de limpeza, de repente a juntar algum... porque era tudo feito na mão. Como é que diz assim, a gente gostava muito de plantar aquilo que mais a gente acreditava. E naquela região nossa a gente plantava o milho. A gente sempre o plantava porque nós sempre tínhamos algum porco. o milho era para consumo. Aí a gente plantava o feijão, plantava o trigo. Só que os primeiros anos foram muito difíceis porque se produzia só arroz. E arroz era uma cultura muito perigosa, né? Qualquer sozinho ia-se ir embora porque arroz do sequeiro. aí eu passei a ter vontade de sair de lá de qualquer jeito. Só que não tinha com queira. Mas eu já tinha uma propriedadezinha pequena, né? Bem pequenininha. Aí eu acabei vendendo a propriedadezinha lá e vim comprar aqui onde nós temos. E aí deu justamente para vender lá e comprar aqui. só que daí eu disse assim que eu queimei a reserva, né? Tudo que tinha foi para comprar. Aí nós não tinha máquina, não tinha nada, né? Coragem. Porque me lembro muito pouco do Rio Grande do Sul enquanto criança, né? As memórias são mais as memórias afetivas de estar em casa, né? Memórias com mãe mesmo, a memória de começar a ir para a escola. Eu tenho a memória ainda de um pouco da roça mesmo, a coisa lá. E eu acho que uma das coisas que o pai fez assim, que ele foi muito honesto, né? Porque ele disse que não seria fácil. Então, ele não iludiu ninguém lá em casa, ele não mentiu para ninguém para dizer assim, ó, vamos porque vai ser legal. Não, não tinha isso. Até porque ele já deixou muito claro que aqui não tinha estrutura, né? Então, era uma casa de taipa, piso batido, coberta de palha, e essa era a única estrutura que a gente tinha de casa, né? Muitos problemas, não tinha tecnologia que tem hoje, o maquinário precário também. Não, a gente não conhecia, como no sul a gente não mexia com coleção de solo, aqui tinha que fazer coleção de solo. só que daí as coisas elas foram andando, sabe? Mas muito precária porque quando a gente vai de um lugar estranho e sem condição não é fácil não. Queira ou não queira, a gente sentiu que aqui tinha espaço para nós vencer, para atingir o nosso objetivo. Eu acho que eu devo assim, uma parcela bem grandinha à Pioner, porque foi a Pioner onde eu era bem menino ainda, 10, 11 anos, por ali assim, que meu pai comprou um saquinho de milho Pioner e nós plantamos na mão e aquilo lá produziu enorme, foi uma produção porque nós plantamos foi feita a verga, foi jogado grunzinho ali dentro, terra muito boa. Naquela época ninguém falava em comprar adubo, mas as terras eram fortes, boas, fértil mesmo. E aí que veio aquele negócio de produzir bastante e pouca terra, que foi plantado que lá a Pioner se destacou lá, assim, sabe? a gente sempre levou junto aquela boa impressão da Pioner, que a Pioner é uma semente boa, uma semente boa. Quando eu passei a conhecer a sementeira da Pioner, ela me, como é que dizer, ela deixou um marco muito, muito grande de confiança. e aí é que quando a gente já planta com fé, a chance de dar melhora é mais ainda. Então nós, quando nós plantamos Pioner, nós ficamos olhando direto, porque é o melhor médio, é o melhor médio. Então nós usamos muito essa fé que vai dar certo e não tem outra saída, tem que dar certo. mas o que eu acho mais interessante é realmente a forma como eu ouço falar da Pioner. Porque é independente do que eu acho, porque não sou eu que estou no dia a dia no operacional cuidando da planta, né? E aí quando eu vejo meu irmão, assim, então pra mim a grande referência hoje acaba sendo meu irmão, principalmente porque eu olho isso e vejo ele sempre falar marcas de referência, produto de referência, eles sempre falam. Os grandes desafios que eu sempre acho os mais difíceis é o tempo, né? É uma fábrica a céu aberto. Quando chove muito é complicado, mas eu acho que é a seca, quando dá os veranicos muito prolongados. A nossa microregião aqui é bem complicado. então a gente está tentando melhorar o solo, mas é bem estável, né? Pra mim, hoje, o grande legado é a participação da mulher dentro dos negócios. Não seria a Ediana falando se ela não falasse isso. A mulher, ela, de modo geral, ela sempre esteve presente dentro do agronegócio, sendo esposa, sendo filha, sendo acunhada, porque a gente vê que dentro do agro a gente vê as famílias trabalhando juntas, mas a mulher, ela sempre se colocou numa posição de apoio. Ah, eu ajudo. Ah, eu faço. Como se isso não fosse uma atividade relevante, como se isso não fosse uma atividade importante. Mas é, sim, uma atividade essencial, porque nada disso seria possível se a minha mãe não tivesse feito o que ela fez, se a minha cunhada não fizesse o que ela faz e se eu não estivesse fazendo o que eu faço. Eu me sinto uma pessoa feliz, me sinto uma pessoa realizada, que aquilo que eles aprenderam de mim estão fazendo muito bem. Então, eu não tenho... Se eu tivesse que recomendar a eles alguma coisa do que eles estão fazendo, e daí eu acho que é pedido demais. Balsas fez isso com a gente. Nos recebeu muito bem e continua recebendo. Então, somos uma família de sorte. E assim a gente encerra o nosso Agra em Foco de hoje com mais uma história de coragem que marca os 50 anos da Fioner no Brasil. Bom, e você pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece aí na sua tela e por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, canal de WhatsApp, mandar sugestões, dúvidas e comentários. A gente está super aberto para essa interação com todos vocês. Como sempre, vocês já sabem, toda quinta-feira temos um programa inédito às 7 horas da noite aqui no YouTube e no canal da Fioner Sementes. Uma excelente noite para todos vocês. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.